O que estão? Vamos se espalhando aí pelo salão que nós queremos ver um baile bem lindo A balsa dos doutores do ABC A balsa dos doutores do ABC Vamos aplaudir mais uma vez nossos doutores Que desfilam pelo salão para dar resumício a grande balsa do baile de formatura O primeiro baile de formatura de suas vidas A balsa dos doutores do ABC 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 A balsa dos doutores do ABC